Como foi para você? Com muito mais vontade de receber elogios, de dar elogios também, muito mais a vontade, muito mais leve, mais tranquilo. Porque foi muito profunda, foi bem demorada, foi profunda, foi intensa. E a gente se sente mais tranquilo quando a gente faz sair direitinho todos os passos. E até o nosso amor próprio aumenta, a gente se sente mais feliz com isso. Por mais que a gente trabalhe, nós trabalhamos com isso. Mas é importante dar uma paradinha. Verificar o que precisa ser feito para você melhorar ainda mais. Como eu falo na palestra, nada é tão bom que não possa melhorar. A gente tem que sempre buscar essa melhoria. E a nossa primeiramente. Então foi sensacional.